Música Imagina vocês fazendo adicionar o óleo em um campo de um Jetta Passat Tibor A dificuldade que você vai ter, essa ferramenta é rosqueada no câmbio Dentro do câmbio tem uma vareta que ela dá a quantidade do nível certinho Você vai rosquear isso aqui no câmbio, você vai bombear isso aqui Para você colocar o óleo no câmbio, você vai ter que pegar uma azeiteira de óleo e colocar 200 ml Vai colocar 9 litros no câmbio, você imagina o tempo que vai demorar E a dificuldade, com essa ferramenta aqui é prática Com a bomba aqui, como vocês viram no vídeo, a extração é instantânea Tem outras ferramentas, por exemplo, outros carros da Volkswagen Que usa outra rosqueada dentro do câmbio, na parte inferior do câmbio Que ele faz o nível, você vai bombeando ele, você vai funcionando Até vaza óleo pelas bordas, que é o nível certinho E tem outros carros, mas variedade de componentes que você vai colocar o óleo sempre no cavidade Facilidade, manutenção rápida e sem sujeira na oficina E tem outros carros que você vai colocar o óleo sempre no cavidade Nunca foi tão fácil colocar ele num câmbio Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo pelo funil, vazando no chão Praticidade total Serviço de uma hora, 20 minutinhos, vai abastecer o óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo Ficar catando de ponta cabeça, jogando óleo do campo